A CIDADE NO BRASIL No começo havia somente o caos. Tudo existia em um estado sem forma e fluido. O Sr. Brahma começou a se perguntar, como eu trago a ordem para essa desordem? E o Sr. Vishnu respondeu, com conhecimento. Então o Sr. Vishnu deu para Brahma Sarasvati, a deusa do conhecimento. Anunciado por um pavão, livros sagrados, em uma mão e uma vina, um instrumento de cordas em outra, e ela vestida de branco, emergiu da boca de Brahma montada em um cisne, como a deusa Sarasvati. E ela disse o seguinte, Sob sua tutela, Brahma adquiriu a capacidade de sentir, pensar, compreender e se comunicar. Ele começou a olhar para o caos com os olhos de sabedoria, e assim viu o belo potencial que havia nele. Brahma descobriu as melodias dos mantras na cacofonia do caos. Em sua alegria, ele deu o nome a ela de Sarasvati, ou Vagdev, a deusa que fala. E o som? O som dos mantras encheu o universo de energia vital e de prana. As coisas começaram a se tornar forma e o cosmo adquiriu uma estrutura. O céu pontilhado das estrelas subiu para formar os céus, e o mar afundou no abismo abaixo, e a terra ficou no meio. Os deuses se tornaram senhores das tarefas celestiais. Demônios governaram as regiões inferiores. Os humanos andavam na terra. O sol nasceu e se pôs. A lua cresceu e diminuiu. A maré fluiu e diminuiu. As estações mudaram. As sementes germinaram. As plantas floresceram. Remuxaram. Os animais migraram e se reproduziram à medida que aleatoriamente deu lugar ao ritmo da vida. Brahma assim se tornou o criador do mundo com Sarasvati, como sua sabedoria. Sarasvati foi o primeiro ser a entrar no mundo de Brahma. Brahma começou a olhar para ela com os olhos de desejo, e ela se virou dizendo, tudo o que ofereço deve ser usado para elevar o espírito, e não para satisfazer os sentidos. Brahma não pôde controlar seus sentimentos amorosos, e sua paixão adorável pela deusa cresceu. Ele continuou a olhar para Sarasvati. Ele deu a si mesmo quatro cabeças, de frente para todas as direções, para que pudesse sempre ser capaz de se deleitar com os olhos da beleza de Sarasvati. Sarasvati se afastou de Brahma assumindo a forma de uma vaca. E Brahma então a seguiu como se fosse um touro. Sarasvati então se transformou em uma égua. E Brahma a perseguiu como um cavalo. Toda vez que Sarasvati se transformava em um pássaro ou uma fera, ele a seguia como equivalente masculino correspondente. Não importa o quanto Brahma tentasse, ele não poderia pegar Sarasvati em nenhuma de suas formas. A deusa com múltiplas formas passou a ser conhecida como chatarupa, e ela personificava a realidade material, sedutora mas fugaz.